Sabe de aleluia, vamos ver isso aqui, Paulo Rebomblei isso aqui pra mim aqui, vamos lá. Vem aí, vem aí, bão. Ah, 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 dê aí, dê aí. Eu só leio, eu só, tu já sabe. Não, eu só leio, não. Como é? Se falar que tá tomando banho, não tá bom. Não, tem no... Um, dois, três. As atrações, sabe de aleluia aí, cara, a imprensa do Papai Jacque, Paulo Roberto, alô, carro do show. O bairro da Perereca foi um sucesso, agora é o bairro dos Perereca.